No dia 28 de setembro tivemos um episódio muito triste aqui em Pozo Alegre, no qual o indivíduo cometeu um crime de feminicídio contra sua ex-namorada, no qual ele efetuou vários golpes e facas na vítima, no qual a vítima está impossibilitada de andar, de fazer suas necessidades básicas normalmente em razão dessas facadas. Após isto, no dia 5, a partir de 5 de outubro, após o período eleitoral, a Polícia Civil teve como prioridade a prisão desse indivíduo, no qual foram feitas várias entradas ali no bairro São Geraldo, a fim de que o indivíduo fosse localizado, porém, em razão da questão geográfica do bairro, dificultou muito a prisão dele, uma vez que ele vivia ali perto do próximo Mauro Rio e também em casas de amigos, o qual impossibilitou a prisão imediata do autor. No entanto, as buscas não terminaram por ali. Iniciamos uma conversação com os familiares do autor, em especial com a irmã e mãe do autor, no qual nós propusemos a apresentação espontânea dele aqui na delegacia de polícia para que fosse dado o cumprimento do mandado de prisão. Na data de hoje, no dia 24 de outubro, essa prisão foi cumprida, com a apresentação do indivíduo, e agora ele vai responder por uma tentativa de homicídio e uma tentativa de feminicídio. Tentativa de homicídio é um episódio que ocorreu um mês antes de ele atacar a sua ex-namorada, no qual ele efetuou facadas contra o irmão da vítima. Agora ele se encontra à disposição da justiça, vai ser encaminhado ao presídio de Pouso Alegre, no qual ficará preso e à disposição da justiça pública. Tentativa de homicídio e à disposição da justiça pública. Tentativa de homicídio e à disposição da justiça pública. Tentativa de homicídio e à disposição da justiça pública. Tentativa de homicídio e à disposição da justiça pública.